Foi inaugurada a primeira delegacia de atendimento para pessoas com deficiência aqui em Goiás. No país existem somente três unidades como esta. Veja na reportagem. A inauguração teve direito a um show à parte da banda inclusiva da Vila São Cotolengo. A delegacia do idoso foi totalmente reformada e equipada para atender também pessoas com deficiência. Essa delegacia aqui que está funcionando também junto à delegacia da pessoa idosa, mas que foi oferecido, foi disponibilizado um imóvel anexo, onde foi feita toda a reforma pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que disponibilizou também servidores e hoje temos a satisfação de dizer que a nossa delegacia conta com assistente social e psicólogo para servir com dignidade a nossa sociedade. Esta é a quarta delegacia especializada no atendimento à pessoa com deficiência existente no Brasil. A primeira-dama, Gracinha Caiado, falou sobre a inclusão e a acessibilidade que a delegacia representa. O governo Ronaldo Caiado espera é que realmente possa trazer aquilo que o povo, a população de Goiás com vulnerabilidade, com alguma deficiência ou idoso possa ser atendida. No Brasil, quase 24% da população possui algum tipo de deficiência. Preconceito e discriminação ainda são barreiras para a pessoa com deficiência. A gente tem uma legislação específica e essas pessoas que vão trabalhar aqui, acredito que vão entender melhor do que a gente passa. Então o atendimento vai ser bem mais facilitado, não resta a menor dúvida. A gente tem uma legislação específica, não resta a menor dúvida.